A delegada ouviu o suspeito de ter matado uma jovem de 21 anos no bairro Alto Santo Antônio com quem ele teve um relacionamento extraconjugal. A esposa do suspeito também preçou o depoimento. Foi ela quem chamou a polícia militar logo após o crime. Outras seis testemunhas também foram ouvidas. Foram em torno de três horas de declarações. Os investigadores ainda estão diligenciando lá no local, estão conversando com outras pessoas que tomaram conhecimento dos fatos. Nós não podemos adiantar o que foi falado, porque senão pode prejudicar o andamento das investigações. O crime ocorreu dentro da mercearia do suspeito na sexta-feira à noite. A jovem foi morta com um tiro no rosto. A esposa do suspeito contou à polícia militar que ouviu o disparo e que o marido entrou em casa assumindo que tinha tirado contra a moça. O revólver calibre 32, com cinco munições intactas e uma deflagrada, foi apreendido. Os celulares da vítima e do suspeito foram recolhidos. Segundo o irmão da jovem, os dois envolvidos estavam trocando mensagens. De acordo com a delegada, o suspeito pode ser o pai da filha da mulher assassinada. A criança tem três meses. A prisão em flagrante é realizada no momento dos fatos. E como já saiu ali daquele momento, seria sexta-feira, se passaram mais ou menos em torno de cinco dias. Saiu do flagrante. Então ele se apresentou, foi ouvido e vai responder momentaneamente, até que tenha alguma outra situação diferente, solto. O crime é tratado como feminicídio. O feminicídio justamente é um homicídio qualificado. seria pela condição da vítima ser do sexo feminino e uma situação caracterizada também como violência doméstica. No caso dela, ela teve uma relação extraconjugal com ele, já tinha uma convivência com ele e há uma suspeita, inclusive, de que ela possui uma criança de três meses que seria, supostamente, seria dele. Legenda Adriana Zanotto O que é isso?